Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, vamos começar mais vídeo aqui pra esse canal No vídeo de hoje eu vou gravar a nossa rotina do meio do dia pra lá hoje, espero que vocês gostem Se você gosta, deixa o seu conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, é muito importante pra gente Agora gente, já são mais de meio dia, eu creio que deve ser quase uma hora da tarde Vou olhar aqui, 15 pra 1 gente, e agora que vai... Olha, o que que a Alícia tá fazendo? Ela tá tentando sentar em cima da caixa gente, vocês acreditam? Ó, já dei um banhozinho nela, ela vai tentar sentar gente Ô, você acha que aí é o lugar de você ficar? Alícia? Alícia? Você acha que aí é o lugar de você ficar? Não, minha filha, a caixa não vai te aguentar não Não Gente, mas ela tá tão conversadeira Você tá falando tchau pra quem? Pra quem que você tá falando tchau? Papai Papai, cadê o seu papai? Gente, mas ela gosta desse papai dela, vocês não tem noção, né? Chama ele até Gente, ela tá tão conversadeira que ela tá até agora, sabe, até ficar brava com o look Ela faz até assim com o dedinho, ó Agora gente, que eu vou começar aqui a rotina aqui dessa casa Estou tentando colocar tudo nos eixos novamente, gente Depois eu fiquei doente, a Alícia também E aí começou assim, dormir muito tarde e acordar muito tarde Hoje até que eu acordei cedo, tirei a Alícia cedo da cama Mas eu tive que sair, levar o cachorro da minha mãe no veterinário Então gente, eu cheguei aqui em casa, era meio dia Aí eu fui dar banho na Alícia, fui tomar um banho também E agora que eu vou dar um jeito nesse caos que tá essa casa aqui Vou começar, gente, pondo as roupinhas do berço da Alícia pra poder lavar Ela acordou 5 horas da manhã, gente E aí, ela queria levantar Eu falei, não, pra ela não levantar, vamos dar leite pra ela poder dormir E aí, gente, como ela bebeu leite, eu devia ter trocado a fralda naquela hora E eu não troquei, e ela fez muito tchim Então a hora que eu tirei ela do berço que a gente tinha que sair Tava tudo molhado, gente Aí eu vou colocar pra poder lavar aqui agora Pra poder fazer o almoço Porque olha que hora que é Eu não ia sair, foi uma coisa urgente Eu tive que sair Então não tem almoço pronto, preparado, nem nada Então eu vou ver se eu faço alguma coisa rapidinha pra gente comer Pra mim colocar essa casa em ordem Pra lavar, gente, as roupinhas da Alícia Eu tô usando o mesmo sabão em pó que a gente usa Porque agora as roupinhas dela suja de verdade Mas mesmo assim eu gosto, gente, de usar o sabão líquido dessa marca aqui O roxinho Só que lá, quando a gente foi no atacadão Eu não achei, tá? Pra poder comprar Então por isso que eu tô usando só amaciante Mas na hora que eu achar pra poder comprar Porque eu gosto, gente E uso esse amaciante ainda Porque eu gosto das roupinhas da Alícia Com cheirinho de nenê ainda, tá? Então, gente, é o melhor O sabão líquido Eu uso o roxinho Mas o amaciante, gente O roxinho Não é cheiro O melhor pra mim É o amarelo O roxinho não tem esse cheirinho gostoso de nenê Tá? Então vou lavar as coisinhas Vou usar esse sabão em pó E vou usar esse amaciante aqui Prontinho Já coloquei ali E aí aqui, ó É as coisinhas que eu vou lavar As roupinhas de cama, gente Ó, de cama É, do bercinho dela E a cobertinha que Tem que lavar direto, gente Porque ela fica com essa cobertinha Um dia inteiro Hoje, gente O tempinho tá assim, ó Tá? Pra lá tá mais fechado assim Ontem chuviscou Não é chuva, chuva Mas chuvisca, sabe? Fica aquele tempinho gostoso Aí hoje sai um solzinho, ó Olha que delícia E graças a Deus Estamos tendo água na torneira Todos os dias Fui, gente Olhar E não tem amaciomate E aí eu coloquei uma água De um macarrão pra ferver E fui pegar o amaciomate Não tem Aí eu vou correr lá Pra poder pegar Porque o macarrão é mais fácil Pra gente fazer Porque a gente vai pra jantar Na verdade Mas a gente tá indo lá No mercado de comprar Mas tomas, mole Não tem amaciomate E aí eu coloquei um solzinho 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 Peguei as coisas, gente O Davi, ele tá de bicicleta Ele já virou a esquina ali Fala pra mim Se vendinha, né? Mercadinho perto dessa casa, as coisas é caras Gente, o que é? Eu devia ter ido lá no mercado Mas, enfim É... Quando a gente vai no mercado também A gente acaba pegando mais coisa Gente, mas eu paguei R$2,50 No molho de tomate da Fujimi R$2,50 E o leite de caixinha Que lá no mercado a gente paga R$4,50 R$5,00 Eu paguei R$7,99 R$8,00, gente Numa caixinha de leite Pegou leite pra mim fazer alguma coisa Mais à tarde Bolo Porque o leite que tem lá é das crianças bebês Então Eu sempre compro de caixinha, gente Pra fazer as coisas Boas As coisas que eu faço E não tinha mais Acabou Aí eu já aproveitei e já peguei Agora Vou pra casa A água do macarrão já deve ter fervido Pra gente fazer o macarrão Comer Porque saco vazio Não para em pé Almocinho, gente Pronto Já dei paliço Davi já comeu Agora eu vou comer E aí, gente Vocês já fizeram Um macarrão Com Filé, né Piquei pequenininho Filézinho de frango E fiz o molho Hum Fica muito gostoso Aí agora Eu vou almoçar, gente Almocei, gente Agora vocês aqui Já é 2h20 Da tarde E aí agora Que eu vou começar Então eu vou começar pelo meu quarto Já coloquei Coloquei o colchão da Alícia no sol, gente Porque molhou o colchãozinho dela E aí Na verdade Ele fora já tá um pouco nublado Vai chover Mas daqui a pouco Já pega E eu vou começar por aqui Então, gente É o meu quarto Arrumar essas camas É Eu acho que eu não vou limpar o chão, não Mas eu vou ver Se eu consigo pelo menos Passar um aspirador de pó Porque senão, gente Vai dar muito tarde E eu vou estar aqui ainda Mexendo nessa casa Aí, a bola do mundo Vem, né Ah Ah Não, boy Não, não Ei, ei Deixa aí Se inscreva no canal Tempinho, gente Por aqui já tá mudando Eu taquei uma misturinha No colchãozinho da Alicia Pra não ficar com odor E aí Eu tive que correr no vintiraco E tava no sol, porque ó Já não tem sol Pra vocês fica um pouquinho mais claro Do que tá aqui, né Mas ó, já tá até trovejando, gente Vai dar uma chuvinha bem gostosa E o Luke tá ali latindo Pra chuva E eles vão passarinho Em cima também Mas olha que gostoso Uma tardezinha chuvosa Já lavou, gente Ó E aí eu estendi aqui Porque se Deus quiser vai dar uma chuvinha Aí eu já estendi tudo aqui, ó Seca rapidinho, tá, gente? Mas ela não fica sem Vocês acreditam? Pra dormir E aí Eu até vou pegar essa E eu vou cortar Porque aí fica um paninho Ela gosta de passar no rosto Mas tem outra Então por isso que eu lavei as duas Eu sempre não lavo todas Mas como ela fica arrastando, gente No chão Eu lavo direto Eu queria, na verdade, lavar todo dia Mas Às vezes não é possível lavar todo dia Mas um dia sim Um dia não No máximo Eu lavo Aí eu tirei as roupinhas dela Que tava no varal Que tá tudo sequinha, gente Que eu já vou aproveitar Vou dobrar E eu quero ver se eu passo Essas roupinhas hoje ainda Vem, Luque Vem Vem, Luque Ela fica atrás de mim, gente Chamando papai Papai O dia inteiro Eu vou lá pra fora Ela vai atrás de mim Agora ela sabe, né Ela não Não vê empecilha Ela desce as escadas Sobe Então Ela Nós saiu Ela não fica sozinha Se eu sair daqui Ela sai atrás de mim, gente E aí O Davi guardou Pediu pro Davi guardar os brinquedos Olha lá Papai Eu pedi pro Davi guardar os brinquedos Ele guardou, né Filho E a Alícia quer tirar dali Aí aqui, gente Eu já arrumei Só falta mesmo o chão agora Que eu acho que eu vou passar Ou uma vassoura ou um aspirador E ali o colchãozinho dela Eu vou deixar assim por enquanto E aí só de noite Porque como não deu tempo De ele secar assim Do jeito que eu queria Mas eu vou deixar ele assim Aí a noite eu coloco no bercinho Coloco a roupa de cama Tudo limpinho Pra ela poder dormir 4h14 por aqui, gente Tô querendo me dar dor de cabeça Mas ó, limpei fogão Lavei toda a louça Olha o tanto de louça, gente Que tava suja E aí, tá lá pra dentro, ó A Francine tá passando pano pra mim No chão Ela fez a Alícia dormir E aí ela vai passar o pano aqui no chão E já parou a chuvinha aqui, gente Foi um chuvisco Mas é muito gostoso É muito bom, né E aí, o que eu vou fazer agora, gente? Vou dar uma lavadinha ali naquele banheiro Não vou, assim Fazer faxina Mas eu vou lavar Pelo menos o chão, sabe? E o vaso Porque aí depois outro dia eu lavo, gente Porque já tá tarde Eu já tô cansada Vocês acreditam? Olha, gente Meu banheiro, assim O chão aqui Ele suja bastante Porque fica fora de casa, né? Mas não tá tão sujo assim o chão Mas eu vou lavar Ó, já tem roupa pra poder lavar Eu vou lavar Gente Vou dar uma jogada de água, gente Eu gosto de banheiro limpinho Então Eu já vou lavar ele Tá? E aí Eu vou usar Essas coisas aqui, gente Ó Eu devia ter comprado dois Disso daqui, ó Porque eu gosto De tacar isso daqui Antes Eu vou começar a lavar o banheiro A primeira coisa que eu faço, gente Eu taco isso daqui dentro do vaso E deixo É a última coisa que eu esfrego É dentro do vaso, tá? Então Já tá até acabando, ó Tá? Então eu uso isso daqui pra lavar Também Comprei, gente Vocês usam o Usoform? Eu não sei se Eu não li aqui se indica Mas eu tô tacando no chão Uma tampinha no chão também, tá? Porque ele é desinfetante Ele mata, né? 99.9% das bactérias E ele pode ser usado, gente Dentro da máquina de lavar, tá? Então Eu lavo tanto o banheiro com ele, tá? O chão do banheiro Quanto também Eu vou lavar roupa E eu coloco Uma tampinha, tá? Dele Dentro da máquina, tá, gente? Pra poder lavar Depois vocês leiam aqui certinho, ó É Depois vocês leiam, ó Mata vírus que pode causar a Covid-19 Eu comecei a usar ele muito, gente Na época da Covid, ó Mas vocês leiam aqui Aonde vocês podem usar Deixa eu olhar aqui assim Mantendo as superfícies limpas e protegidas Aplique o produto Aplique o produto Deixa eu agir pro 5 Ah lá, gente Pode sim, ó No vaso sanitário Coloque o lusoformo também Reborda Interna Paredes laterais Do vaso sanitário Lixeira Raulo E, ó Lavagem de roupas Vocês estão vendo? Lavagem de roupas Utilize meio copo americano De 90ml No processo final da lavagem Não é necessário enxaguar Ah, eu nunca tinha lido, gente Eu coloco pra bater junto, ó Não precisa enxaguar Que legal Muito bom Por isso que é muito importante A gente ler aqui atrás, né Eu nunca parei pra ler Mas eu sabia que poderia usar em roupa Porque é minha tia que me ensinou Então, gente Eu gosto E também Eu nunca tinha lido Né Eu não sabia se poderia lavar o banheiro Mas, com certeza, né Se é um desinfetante, pode Então, eu lavo Eu uso, tá Pra lavar o banheiro Isso eu coloco dentro do vaso Esse aqui eu coloco, na verdade No chão, gente Mas eu vou colocar dentro do vaso também E, outra coisa Eu uso água sanitária Tá Aí eu compro, assim, grandão Mas eu coloco nesses Menor, ó E também uso detergente, gente É esses produtinhos que eu uso Pra lavar o banheiro Banheiro, gente Limpinho Eu, ó Só não lavei A pia, gente Mas Amanhã Depois de amanhã Eu lavo, tá E aí Lavei a pia Não lavei parede, tá Meus tapetes Tá virado assim Porque Sujou do outro lado Aí eu virei, né Que aí depois Eu vou lavar eles A próxima vez que eu vou lavar o banheiro Eu tiro eles pra poder lavar É por isso que eles Tá assim, gente Eu vou aproveitando E eu lavo eles separados Eu não lavo com tapete Igual agora, ó Eu coloquei meus tapetes Pra poder lavar E aí eu lavo eles separados Ó Coloquei os tapetes Aí os tapetes, gente Eu lavo com Coloco lusoforme Coloco água sanitária E o sabão em pó, tá Pra mim poder lavar os tapetes E Olha o tempo Como que já tá por aqui, ó Aquela hora vocês viram Como que tá o chão Olha como que já tá o tempo, gente Bem aberto Temos um solzinho Querendo sair ali, ó Ó Que gostoso E a mamãe aqui, gente Tá cansada Agora Ai, gente Eu não gosto que a máquina Faz esse barulho Ó Eu falo que ela tá preguiçosa Vai No turbo de cação E aí Deixa eu ver Fazer assim Pra mim falar com vocês Senão vai ficar o barulho da máquina E aí, gente É quatro Dez pra cinco Vocês acreditam? Dez pra cinco Tô tão cansada E Não acabou por aqui, né A gente almoçou mais tarde Mas daqui a pouquinho já tá A gente já tá Não dá pra esperar até na janta, né E aí eu tenho que Não sei, gente Tem pão ali Eu não sei se eu vou fazer um bolo Aí eu já tenho que já Me começar a preparar pra janta Porque hoje é dia de cozinhar feijão E Eu tô com uma dor de cabeça, gente Eu vou ter que tomar remédio Eu devia ter tomado remédio A hora que começou Eu sempre faço isso Tô com uma dorzinha de cabeça Na verdade Eu tomei banho Antes de eu começar E eu tô suada Vocês acreditam? Eu queria tomar um banho Sentar lá no sofá E ficar quietinha Gente, dor de cabeça A Alissa continua dormindo Mas eu já vou acordar ela Porque se não Depois ela vai dormir muito tarde Como eu tô Tentando mudar Voltar os horários, né Dela ir dormir mais cedo Depois as crianças Pra dormir mais cedo Eu preciso dar janta Pra eles mais cedo Então ela também Já tem que tá acordada Enfim Mas, gente Não para por aqui, né Mas consegui Consegui arrumar essa casa Graças a Deus Coloquei tudo em ordem Desanimei total De fazer esse bolo Gente Eu sentei aqui Aqui na mesa, né Pra eu poder descansar um pouquinho Fui mexer no celular E Já é 5 e 10 agora, gente Tô com dor de cabeça Mas eu desanimei Ai, meu Deus Mas eu acho que eu vou fazer esse bolo Assim Como tem pão aqui Eu vou dar pão pra eles E Vou dar fruta pra Alissa E aí, gente Eu vou começar a preparar Pra eu poder fazer a janta Então Tá Porque se eu sentar Naquele sofá Assim Sem começar a preparar Essa janta Eu acho que eu vou Desanimar total, gente Porque eu tô com dor de cabeça Mas é isso Tá Vou finalizar esse vídeo Pra aqui Aí eu vou começar outro Tá Então Logo que eu acabar esse vídeo Aqui Eu já vou começar a gravar Ajeitando E vou gravar a rotina da noite Assim É Tô tentando voltar na rotina Mas eu vou gravar pra vocês A nossa noite Como que tá sendo por aqui Tá bom Vou fazer janta E aí Eu tô pensando, gente Em fazer Uma tortinha Bem simplesinhas Pra gente poder jantar Vamos ver E Talvez Eu tire um peixinho Um filézinho de peixe Pra eu poder fazer palícia Gente Eu nunca tinha dado peixe Pra ela Eu dei a primeira vez Esses dias Aí pra trás E ela Amou Então Eu acho que eu vou tirar Pra poder descongelar E aí Se eu fizer Eu mostro pra vocês Eu vou fazer, gente Uma jantinha bem simples Mas eu vou gravar pra vocês A nossa noite Tá bom Então Se você gostou desse vídeo Se inscreve pro YouTube Enviar os próximos vídeos Tá bom Não comecei ainda, gente A mexer com as coisinhas Do Lucas Mas Tem que começar a mexer Logo mais rápido possível Então já já vai ter vídeo De preparação de festa De rotina lá no ateliê Tá Então Aguardem aí Tá bom E eu vou contar A doidura que eu fiz No meu notebook Mas Enfim Espero que vocês tenham gostado Um super beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau